E aí galera meu do youtube, tudo bem? Aqui é a Tami com mais um vídeo galera, eu estou trazendo aqui a mais uma parte do Bully diretamente da onde a gente parou e agora vamos prosseguir aqui, deixa eu trocar um pouquinho aqui minhas coisas, vou andar com a máscara de lobisomens e eu estou parecendo um saco de batata né tá, a rena bonitinha, deixa eu ver é, estou né, de qualquer jeito né nossa, agora tem o bota gótica, nossa é a minha mano, eu não acredito que eu já vim a caráter né eu já vim a caráter do que ia acontecer hoje, já vim gótica especialmente pra esse evento né, já tinha roupa pra esse evento, ainda bem né enfim, vamos seguir aqui hoje eu tenho que fazer aula, porque esses dias tudo eu não fiz aula né talvez não seja uma boa ideia né quero fazer um pouquinho de aula, porque a gente precisa upar as nossas skills né, nossas habilidades, então vamos lá tá, ok deixa eu ver qual é a missão aqui, Balbúrdia e tinha o dos quadrinhos né, mas eu não enfim nossa, e eu deixei a câmera em cima do relógio hoje eu esqueci galera, foi mal, não vou tirar agora vai ficar em cima do relógio mesmo, então o problema ali são nove e meia quase oito e meia quer dizer eu vou esperar aqui o horário o horário da aula, porque não tem jeito tá aliás eu vou entrar ali na na escola porque definitivamente não tem jeito vou esperar pra fazer a aula, não quero perder a aula de novo e provavelmente o os caras aqui em dentro vão ficar aqui em dentro vão ficar reclamando comigo né porque eu tô de mar ah, o pessoal tá gostando aparentemente né é, não muito né tá, onde é a minha aula caralho, por que tá, eu só brinco ah, mas eu já hum eu vou entrar só porque eu já tô aqui porque eu já terminei as aulas né não quero fazer isso ali mano, minha roupa tá muito feia puta que pariu vamos ver se é a mesma coisa da outra vez tá comece, tá, vamos lá good job no, no, no not like that hmm very good carry on fascinating, isn't it pay attention keep up the good work you're almost done good work you have a future in chemistry see what happens when you don't prepare for class eu apertei o x onde é o quadrado porque eu confundi com o xbox né tô jogando o controle de xbox aí ferra minha mente eu definitivamente esqueço o que tem que fazer vamos tá nem vi que eu peguei cadê o cara tá precisando me ajuda cadê, cadê, cadê é aqui dentro do banheiro tá o que acontece tá consiga TP na dispensa do zelador ok tá tá não onde você vai não é aqui cara mano, meu jogo tá bugado eu apertei pra entrar ali não entrou meu Deus tá cheio de pelo de gato na minha cara enfim e meu chroma key tava bugado ali agora que eu vi tá volte ao banheiro tá isso não tá isso não tá com uma cara que vai dar muito certo mas né vamos a ele vamos a ele tá tá não, não quero eu vou não eu quero pegar essa porra desse papel gínico caralho eu preciso fazer isso eu preciso fazer isso me desculpe me desculpe me desculpe por favor não escapa eu quero me desculpe no toile mas eu tenho medo que eu vou acertar tá é inglês agora? é inglês? ai mano é inglês né inglês 4 ah vai eu me ferrar né eu nunca consigo na primeira é incrível eu fico primeiro descobrindo as palavras pra depois conseguir né ai ai inglês 4 tá bom vamos ver ai ai caralho porra eu fui muito mal puta que pariu fui mal demais mano eu não queria mesmo fazer essa merda quem disse que eu queria vencer essa merda eu não queria não queria mano deixa eu fazer o que eu preciso fazer aqui já fiz minhas aulas não adiantou alguma coisa um total de zero coisas já aqui né me lasquei nas duas né então né deu mal deu ruim deu mal vamos deixa eu ver o que eu tenho aqui vamos esse ladrão de quadrinhos eu precisava pegar minha bike na moral eu peguei um transmissor mas eu não lembro se eu vim entregar pro cara eu acho que eu entreguei eu entreguei deixa eu ver é não tem como entrar aqui tá porque eu já entreguei falta um só que eu não achei ainda mas vamos procurando talvez não, não, não não, não essa não vamos pegar a outra que ela é mais mais rápida vamos, vamos, vamos tá ô porra ah mano eu acho que eu tô indo pro lugar errado tô indo muito pro lugar errado vai, 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 vai ok tá aparentemente aqui dentro, né não, é aqui, ó vamos ver quem roubou os quadrinhos do nosso amigo aqui provavelmente vai ter que recuperar, né vamos ver então ai, ai ai, ai, ai ai, ai, ai amazes ai amazes amazes Você tem um negócio Olha o transmissor Caralho, mas... Ah, mano Ei, cara, você não foi batido com um fome Porque ela... Eu quero te matar O que é você? Ok, né Vamos devolver a revista Então Ai, meu deus do céu Por que... Mano Car... Caralho Eu não... Ai, Jimmy Eu não consigo outra vez Tá Tudo sob controle aqui Tudo sob controle Olha, é 9h20 Eu ainda não fui ali devolver a revista Tô com medo de falhar a missão Mas não vai falhar mais, não Já peguei o que tinha que pegar Agora é só eu ir ali E devolver E devolver a revistinha Vambora Ok Ok Aqui, ó Me dá money aí, meu querido Trinta doletas Puta que pariu Demorou isso aqui, né Trinta doletas Mano, eu demorei demais Pra fazer essa missão, tipo Vamos ver o que esse cara quer Tá E agora pra achar? Tá A gente tem que procurar nas latas de lixo, provavelmente Que nem aquela outra missão que a gente fez É, né? Ai, mano Achei Achei, 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 achei Mano, a minha A minha A minha vida tá muito baixa, cara Cadê o cara? Aqui, ó A minha vida E a minha vida A minha vida A minha vida está muito baixa Porque eu acho que é muito bom posso fazer, né? O que que é? Tá. Tá. Ah, tá. O cara tá ali vendendo uns bagulho. Tá. Então tá. Deixa eu dar uma dormida aqui. Eu vou lá na escola, tá? Pegar o último golpe, ele entregar o transmissor, pegar o último golpe e salvar o jogo lá na escola, tá? Pra gente já ficar desbuenas. Vamos sair, então. Dá licença, meu querido. Nossa, os caras rachando o bico de mim, tá ligado? Rachando o bico. É. Por quê, né? Tá. Ahn... Vou aproveitar que eu tô aqui. Tá. Ahn... Será que eu vou... Pegar a... Ahnão, não, não. Calma. Mano, eu tô ajudando o seu amigo. Relaxa. Puta que pariu. Eu tô aqui embora. Eu tô aqui, cara. Tá. Fui despiste... Aliás, despistei, né? O cara tá correndo atrás de mim. Tá. Não entendi o que aconteceu. É, eu não ia fazer essa missão, eu ia fazer a missão do policial, mas já era, né? E aí, meu querido? Olha o doguinho aí, ó. Vem, doguinho. Vem. Vem. Não, e o doguinho do nada começou a me seguir, né? Mas tá bom. Mais perto que muita gente que eu conheço, né? Pega aí, meu querido. Nossa, ele ainda me chamou de ridículo. Falou que eu tô ridículo nessa roupa, mas tá bom. Nem queria nada mesmo, né? Então eu vou lá pra eu voltar pra escola, tá? Pra cá, né? Vou voltar pra escola só pelo fato... Eu tenho a aula ali pra fazer. Só que é uma aula complementar, né? Digamos assim, porque eu já... Eu já terminei aquela aula ali. Provavelmente deve ser química. Então eu não vou fazer novamente. Ou é arte também, não sei. Talvez seja arte, né? Não vou fazer de novo, não. Porque, né? Foda-se. Eu só vou entregar um transmissor pro cara ali. E já era. Pronto. O cara atravessou na minha frente, mas tá bom. É, eu tinha um transmissor, né? Nossa Senhora. Tá. Eu tinha... Vocês viram que eu peguei o transmissor, né? E de repente sumiu. Eu acho que... Às vezes o vagabundo não tá disponível pra fazer agora, né? A missão dele. Então... Já é Elvis. Vou dar uma salvada ali dentro, então. Que eu tenho que esperar a próxima aula. Mas eu vou fazer a próxima aula no próximo vídeo, tá? Então eu vou salvar ali dentro. Salvar ali no diretor mesmo. Porque aí eu já fico pra próxima aula, né? Porque eu não vou dormir de novo, né? Eu já tô aqui. Então eu não vou dormir de novo. Não sei pra quê. Subir aqui. Aqui. Ok, galera. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Pra quem gostou, por favor, dê seu like, seu favorito. Se você não é inscrito ainda, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E no próximo vídeo a gente continua aqui com mais um pouquinho de Bully. Que a gente vai fazer a Balbúrdia. E ver se aparece a missão do vagabundo pra gente entregar o último transmissor. E ver qual golpe vai desbloquear, tá bom? Então é isso aí. Espero vocês no próximo episódio do Bully. Sempre ao meio-dia. E o Resident Evil Code Veronica X. Sempre às 6 horas da tarde, tá bom? Então é isso aí. Falou e fui.